Música Fala galera, quem mora aqui é o Chico com mais um vídeo de GTA San Andreas Eu estou jogando aqui esse bagulho aqui que eu não faço ideia de como se joga isso Mas eu vou jogar, inserir moeda, é... Negócio Vamos lá, o que é isso aqui? Olha, tem um cara do Viceir ali ó Segurar, eu vou segurar isso aqui E... E isso aqui, não, vou segurar esses três aqui, vai, é, desembolso zero, ah, foda-se, vou sair daqui, fala galera, fala galera, nossa, já falei três vezes, aqui é o Vibra Games, estamos com mais um vídeo de GTA San Andreas, e antes de começar, eu quero ir falar umas paradas, né, no último vídeo eu tinha botado na descrição que, e provavelmente ia demorar pra postar vídeo, porque eu ia esperar, que eu acho que essa semana eu vou trocar minha placa no meu processador, quero pegar logo um processador bom, um i5 logo, pra não precisar trocar depois, E, pra poder jogar jogos melhor, com qualidade, jogos que eu queria jogar normalmente, não posso jogar direito, como GTA V, eu até tava jogando ele hoje, né, joguei umas missões lá, e por aquilo que pareça, eu tava rodando normal, mas só na campanha mesmo, porque quando eu coloco no online, ele fica meio bugado, fica meio lagado, mas, enfim, e, eu vou tentar, no final de gravar isso aqui, postar logo, pra, pra editar logo, e postar logo antes de quinta, porque quinta, de que eu vou sair, provavelmente, mas beleza, isso aí. E agora vamos aqui, pra, fazer, eu queria falar mais coisas, só que eu não lembro agora, mané, deixa eu lembrar, é, tem gente pedindo, pra eu postar com mais frequência, eu até queria, mas, tipo, eu tenho que editar, e demora pra caramba, pra ficar bonitinho, e pá, mas esse, esse vídeo aqui vai, então vamo lá, vamo lá, sem enrolação. Uma casa nas montanhas. Obrigada. Obrigada. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry, we're just looking for something with a little more, uh, mass appeal. What could have more mass appeal than a song like small, but perfectly formed? Women want me, men wanna be like me, assholes. Gotta be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I wanna go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah, nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the L.S. again. Wait for suite. Mmm. Get things moving. Get out this midget gang. But CJ. Come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? So? All right, man. My mansion's been seized. IRS? No, not exactly. Who? Nobody. Who, mad dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blood can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Eita. Come with me, all of you. We're all going home. Esse Deus ficou putão ali com o cara que ele deu a mansão dele pro traficante. Ih, é essa, é essa, é, eita. Essa é a última missão. Olha lá, aviãozinho, ó. Indo embora de Las Venturas. Chau, Las Venturas. Essa é a última missão de Las Venturas. Agora vamos voltar para Los Santos. E sumiu alguma coisa ali que eu não prestei atenção. Muito bem. Olha os gêmeos aí. Telefone tocando. Alô? Ei, o que é, Carl? Ei, Kendall, o que é? Nada, eu só pensei que eu desejaria de você de sorte. Nós vamos voltar para o San Fierro primeiro. Quero ver as coisas lá antes de nós nos juntarmos com vocês em Los Santos. Ok, legal. Você está cuidado. Eu vou estar bem. Eu tenho o Cesar e o Mad Dog para me manter segura. Você está cuidado. Eu vou. Eu vejo você em Los Santos. Beleza. Eu e você vamos entrar para tirar o lugar. Boa ideia. O elemento de surpresa. Então o resto da crew pode entrar em paz. Tá. Agora essa missão é pique também, ó. Ó, tudo branco. Não, isso aí na verdade é o bagulho de Vanewood. Nossa, se comparar com o dos cinco, o bagulho é gigante. Isso aí é... Olha lá. Que maneiro. Voltamos para Los Santos. Aí, caralho. Tanto tempo. Caralho. O cara vai pousar aí. Cadê? Ah, uma hora depois. É, tuque. Aí vem o outro agora. Tuque. Ih, cara, ó. Shush, shush, shush. Stealth. Tô ficando tonto com essa cara. Olha, o cara cagou. Eita, brotou um cara ali. Caralho. Eita, porra. Olha, que maneiro. Primeira pessoa. Agora aí, ó. Eu não tô fazendo nada. Ele pôs sozinho. Aê, caralho. Olha que maneiro. Abre, 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 abre. Tente aterrissar na cobertura da moça com a triade. Agora sim. Olha que da hora. Os caras tudo de paraquedas. Cidade toda cheia de névoa. Aí, o paraquedas daqui não tem muito controle. Você só anda devagar e... E faz crel. Crel. A lua. Eita, porra. Que isso? Eu passei dentro do... Calma aí, fera. Eu sei que eu sei o K.I. Ali em cima do H ali. Cadê o H? Naquele círculo ali. Só que não renderizou ainda. Olha lá. Agora apareceu. Cara, tá cheio de vagos ali, ó. Vamos meter bala em geral. Saudade de meter bala nesses gangsters aí. Nossa, cara. Aqui, sinalizador fraco. Ainda nem pra ver. Eita, porra. Para de andar, caralho. Cadê? Cadê minha arma? Meter bala em geral. Eita, morreu um cara ali. Caralho, essa arma não tem... E morreu. Beleza. Ah, tem que... Olha os caras chegando ali, ó. Ei, galera, beleza. Eita, porra. Tem mais gente. Caralho. Cara, eu sei colete. Ah, colete aqui. Valeu. Obrigado por ouvir meu pedido. Eita, não deixo nenhum deles morrer. Eita, porra. Eu sou o que faz tudo, né? Só eu que não posso deixar os caras morrer. Tem uns 20 caras do meu lado aqui. Isso. Eu que tenho que proteger eles. Chega, né? Vai ficar... Spawnando esses... Aí, chegaram. Ah, veio mais um cara ali, ó. Cara, você quer... Ficar na minha frente mesmo? Olha lá. Olha onde ele fica. Olha onde ele fica. Esse é o tal do mula. Caralho, bagulho. Tá cabuloso aqui. Vem, vem, vem. Vem, ô rapaz. Vai ficar aí? Fica aí, então, o Forever Alone. É... Caralho, que da hora. Essa missão, essa mansão. É, aqui, ó. Agora vai ter mais tiroteia aqui dentro. Vem, seus puto. Um, dois, três. É, outro colar. Sou sorry. Mete muita bala nos... Eita. Eita, que isso, véi? O cara tava no mato ali, mané. Camper. A cabeça do cara explodiu. Vai escolher a mansão, procura... Poupa. Calma, vai na frente não, tu vai morrer. Dai, motherfucker. Sai daí. Não precisa matar ninguém, né? Só eu que mata todo mundo. Lembrei disso. Ah, matou um. Agora sim, ó. Até que enfim. Caralho, só mulher ali, mané. Impressou mesmo aquela... É a Denise que tá ali. Não é aquela minha namorada. Que ela que ela tá fazendo aqui. Tá vendo, cara? Por isso que eu não namoro as mulheres. Ela tá me chifrando com os traficantes. Ah lá, lá, ali, ó. Vagabunda, véi. Denise, tá fazendo o que aqui? Sua puta. Toma faca. Toma faca. Volta. Você tá me traindo com os traficantes? Sua vagabunda. A porta ali. O carinho que mano. Ah! Ixi, não, garota. Você tá lá? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu não quero. Pera aí. Caraca. Aí, pronto. Pode vir. Eu tava encostada. Eita, vai quebrar. Olha, alto. Calma. Pronto. Chegamos pra fora. Eu não vim aqui para descobrir. Eu não vim aqui para descobrir. Ei, cara. Eu amo você, meu irmão. Conseguem matar os caras. Mas, tipo, de 10 tiros que eles atiram, eles acertam um. Cara, eu sou um míope. Sou sorry. Caramba, eu tô... Chega, né, véi? Caralho, bagulho tá infestado de... 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 Percebi. Eu sou o CJ, rapaz. Sou o dano desse jogo. Sou o protagonista. Provação clara. Essa vadia vai morrer. Ah! Isso, não, garota. Caralho, me traí pela de mim. Não, 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 não. 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 Pronto. Ninguém mandou me trair. Caralho, tem muito nego aqui, véi. Ah lá. Ah não, o que é isso aqui? É Kagebush agora? É Naruto? A menina tem... Ah, merda, eu vou morrer. É clone da Denise agora? É isso mesmo. Apareceu outro ali. Caralho, eu perdi meu colete no... Ah! Errou! Ah, merda, cadê o cara? Nossa, véi. Estão despenando ali, ó. Bota a cabecinha, vai. Safado. Bota a cabecinha, vai. Safado. Opa, o que é aquilo ali? Ah, vida. Beleza. Nossa. Pode crer. Ah, não. Isso aqui não é a Denise, não. É outra mesmo. A Denise só tinha uma. Ah, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara! Sério que você falou isso, cara? Eu não acredito que você falou isso. Ele repetiu a mesma coisa que o Big Smoke falou na primeira missão, véi. Tá vendo como eu sou percibe as coisas direito? Sério, compara só o que ele disse aí com o que o Big Smoke disse no primeiro. Ah, ele é aqui, ó. Ele é igual a todo mundo, mas... Finge que ele é diferente. Finge que ele tem uma skin diferente. Só use a sua imaginação. Cadê o cara? Oh, volta aqui. Você pode escorrer onde está escuro. Seja aí, ele é... O cara tá fugindo aqui. Morre. Ah, tô ficando sem... Sai da frente, seus banhistas. Com a pistola mesmo, não tô nem aí. Cadê? Eu quero colete. Opa, é tua academia. Caraca, véi. Essa casa aqui é... Maior que o meu bairro, viado. Ah! Eu não vou morrer. Seria muita humilhação morrer. Hum, boiola. Deixa eu ver aqui. Ah, ali tem... Ah, véi. Tem dois. Caralho, ferrou. Tem que usar o... Conceito de estratégia aqui, ó. Atirar no braço sem que ele... Isso, cara! Nossa, ele tá cagado agora. Tomada que não tem nenhum. Mais nenhum. Acho que tem. Deve ter um aqui. No mato. Não, ninguém não. Pode ir. Eita, porra. O carrão do cara. Ó, câmera maneira. Ah, não. Pensei que era, tipo... Que isso? O carro do cara escorregou sozinho. Tá. Corre. Pega esse carro rosa aqui mesmo. Quero saber. Sem feminismo. Sem machismo. Vamos pegar esse carro e seguir o cara. Ó, esse carro parece um... Sei lá. Um chiclete. Olha a finura dessa porra, véi. Caralho. Pô, escorrega mais que... Vamos acabar com esse polpa agora e... E aí, polícia. Beleza? Vou matar um cara ali, tá? Vou ajudar... Não! Tchau. Vou ajudar vocês a matar um traficante. Opa, ele vai seguir por aqui, ó. Olha o que eu faço. Estratégia. Estratégia, rapá! Usar a técnica Pitch. Lembra da Pitch? Por favor, não coloca a foto da Pitch aí, véi. Isso já... Isso é o saco. Opa! Nossa. E aí, ó! Eita! Já? Você recuperou a mansão do Mad Dog. Tá parecendo Vice City agora, nossa. Tá. Ah, mulher! Otário. Pai de buzinar seu... Eita, cara. Mateu, mateu... Nossa, olha que... Que irônico. Mateu o cara que parece com um corte cobertor com um cheiro de doze na cabeça. Enfim, voltamos para a luz... Ah, sabia, sabia. Ei, Ken, como você está? Quem é isso? É o Carl. Carl Johnson. Ei, Carl! Great! Guys, é o Carl! Great! Fucking great! Fucking amazing! Eu tenho uma necessidade de um engenheiro e um engenheiro de som. E eu pensei de você e o Paul. Fucking amazing! Paul é ótimo com figuras e eu iria fazer um fucking amazing produtor. Isso é... Isso é fucking great! It's amazing! Yeah, yeah, o que você quer dizer, cara. Mas olha, eu vejo você em breve. Fucking amazing! Tava seguindo o Tim Maia aqui, mas vamos dar um soco nele pra ele parar de correr. Muito bem! Voltamos para... Vem, Tim Maia. Tim Maia! Ai, não vai morrer... Vamos bater... Pronto, Tim Maia está morto. Que bosta. Muito bem! Estamos de volta, Los Santos. E agora sim, galera. Vamos, vamos... Essa aqui já é o capítulo final do jogo, mané! E esse vídeo aqui é o vídeo número 40, né? Eu até ia falar isso e... Olha a piscina aqui, que está vazia. Ah, eu estou ligado que nessa casa aqui tem uma entrada para o submundo do jogo. Eu acho que é por aqui, ó. Eu vou entrar lá só de jogo. Ih, caraca. Não. Cadê? Por onde? Estou ligado que é por aqui, cara. Nessa casa aqui, ó. É um bug que tem. Que você entra embaixo da terra. Mas eu acho que é só para o jetpack ou com o carro, sei lá. Tá, é. Tá dando não. Beleza! Eita, porra. Que isso, cara. Já fizemos uma parte aqui. Eu preciso me recuperar porque eu estou quase morrendo. E eu já volto. Mais uma missão para o vídeo não ficar muito longo porque eu tenho que editar isso rápido e postar antes de quinta e... Vamos lá. Iuuuh! É porque eu esqueci, né? Que provavelmente eu vou formatar o PC para trocar de bola com a mãe. Se não for matar, beleza. Mas se for matar, eu tenho que pagar tudo. Eu não vou tentar ter tempo de... Então vamos lá. Iuuuh! Muito bem! Aqui estamos, aqui do lado de fora. O CD é sinistro, né, cara? Ele tinha roubado as músicas do cara. E o cara ficou mal na merda. Quase se matou. Aí depois ele vai lá, vira amigo do cara e fica com a mansão dele de novo. Muito bem! Vamos aqui fazer a missão. Pássaro! Caraca, essa missão é... Cabulosa! Iuuuh! 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 IKUNол! I Don't... I know you all... ...mack mongrels! I must've saw him who you had already. mouth, I should've been poking his killer on the first place. I remember what happened in thisal... That Murphy. I love you. I didn't know you guys you think like it did. We were a groupie in a groupie. And Dave. But on the team, aren't theyокой the following Aunque's Thean right hipster? dıxa! What did it do not have happened to that gig in Hanford? I won't believe anything, eitherسمir as well or me. Você é f***ing shite, U.R.P. Eu não posso ser responsável por drogas, certo? Vamos, mantém-se juntos, cara. Nós não podemos f*** com o nosso flow. Finalmente, eu pensava que eu nunca ia chegar a você. O que? Torino! É você? O que está acontecendo aqui? Torino? Escute, você tem que pegar um último trânsito. Holda, olha, 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 um segundo. Comunistas na porta, Carl. Eu estou cansado de isso, Torino. Eu estou fora. Vamos tomar um rádio. Agora eu estou querendo coisas, f***-me. Eu tenho que sair daqui, você tem isso? Ei, filho, eu tenho que ir para o mercado e me encontrar. Eu vou encontrar você depois. Olha, 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 o filho está indo. Yeah, suave, come on. Você tem isso, Mac-Hunt? Você tem isso? Eu vou morrer no ar da chuva. Essa é a minha destino. Rafa, esse Torino de novo, cara, ressuscitou, voltou pra... Bom, não convite para a casa de arroz, hein, filho? Eu sabia que você ia vir, de qualquer forma. Sim, bem, isso não é importante agora. Eu vou te levar à velocidade pela caminho. Vem. Deixe nosso saco aqui de novo. Ué, ele que vai dirigir? Que milagre é esse? Desde quando... Nossa, ó. A primeira vez que o outro personagem dirige o cara, veio de ser nóis. Me trouxe pro meio do NACA aqui de novo. Quanto tempo isso vai levar? Eu tenho minha própria coisa para me preocupar. Você gostaria de ver seu irmão esta semana? Sim, o que eu posso fazer? Você tem que roubar um jato militares de um navio de assalto e usar ele para destruir uma flotilha de navio de espias. Nada grande. Oh, cara, você está f***-me. Quando eu f***-me, Carl, tem um navio. O único navio que você vai precisar é o navio. Eu vou manter o que respirar enquanto você irá. Eu não estou voltando para o NACA, sou eu? Sim, você está. Não se arredondas. Aqui, pegue esta peça. Confira-me, faça o que eu digo. Você vai estar em casa para um trabalho de assalto e um sanduíche de bologna. Esse cara é muito engraçado. Tipo, ah, nada demais. Você vai ter que roubar um veículo militar e explodir um jato. Isso aí, só. É uma pistola com o solicador. Ih, caraca, esta missão aqui é meio... O navio está morto no navio do NACA. Beleza, vamos lá para esse navio aí. Caraca, velho. Saímos das aventuras, voltamos para Luz Santos, passamos pela Rural e estamos em San Fierro. O bagulho volta ao mundo em apenas duas missões. Pelo menos esse cara a gente vai ter que ir nadando, porque senão eles vão me ver, vão me escutar. Aqui é Stealth. Mas uma missão Stealth. Nada rápido, caramba. Muito bem, vou mergulhar aqui agora para... Como é que... Ah tá, esses caras não vão me ver. Tem alguém aqui? Shhh, trem. Eita porra. Tem que encontrar a sala do controle para desligar o sistema do Milsa. Isso aqui é a equilíbrio. Eita porra. Esse é um soldado ali, tenta não alertar os guardas. Meio difícil, né, mas vou tentar. Os caras te enxergam pelas costas, esse Stealth é que é meio... Ah lá, tem um cara ali e outro carinha. Esse aqui é tipo aquele porta-aviões do 5. Aí, eu vi que tem um cara ali. Opa, tem um cara na empilhadeira e tem um soldado. Eu passo tentando matar todo mundo ou eu passo ali pelaquelas caixas ali, não sei. Também não tem. Ó, o cara se afastou, vou matar esse cara aqui porque ele vai chamar o outro. Não sou trouxa. Você foi descoberto. Como assim? Ah, tá de sacanagem, cara. Puta que... Eu matei o cara, não tinha ninguém aqui. Como assim? Como é que o mecânico me... Que mecânico? Se eu matei o mecânico... Como é que o soldado... Tinha outro cara aqui? Que bagulho zoado, caralho. Esse Stealth do jogo, não tem como, velho. Ah, que bosta. Agora eu vou ficar esse alarme no meu ouvido aqui até... Que bagulho irritante. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Acho que ele já me vira todo mundo, né? Nem adianta, mas eu... Não sei, acho que só que ele me viu. Ai, que barulho chato, velho! Opa! Deixa eu ir, Fia, vou tomar um tiro aí. De boa, um, dois, três, e... Pô, faz barulho não, cara. Aqui eu tô tentando ser Stealth aqui, beleza? Ó, já cheguei onde era pra chegar. Eu acho que é aqui. Ali, ó. Ah, primeiro tem que desligar. Ah, já me viram já. Nem adianta mais. Stealth pra quê, né? Stealth não funciona aqui mesmo. Acho que se eu não tivesse matado... Vai parar o bagulho. Não desliga esse alarme também. Que troço irritante do caralho. O copo foi sua, seu vagabundo. O cara só deu um tiro, só o cara é feito de papel. Como aí? Opa, é um jato ali, ó. Será que eu posso explodir um e levar outro? Não sei. Também não tem. Eu sei que tem um cara lá embaixo, vivendo atrás de mim. É, eu vou explodir os outros e... E deixar só um. Opa, caralho, que... Eita, porra! O que explodiu aqui, viado? Ah, não, foi o... É, esse aqui vai pro saco. E esse... Eu vou pegar qual, não sei. É aquele ali que tá aberto logo. E esse aqui vai pro saco. E vamos... Levar ele pro saco agora. Um, dois, três e... Que isso? Nossa, véi, que exagero. Não, não explode isso aqui, não. Senão não tem como a gente ir embora. Caralho, olha a minha vida, véi. Como é que eu perdi vida assim? E deixar só um. Caralho, isso... Eita, porra! Um, dois, três e... Que isso? Como é que eu perdi vida assim? Tá saindo fumaça do bagulho. Nossa, que bagulho alto. Vamos embora daqui. Tenta fazer mesmo o quê? Tem que explodir outros... Ah, véi, isso aqui é... Você vê o que eu te disse? É um snap. Estranho de avião, prepare para ser vaporizado. Hã? Você ouviu isso? Prepare para ser vaporizado. É um monte de foda. Eu acho que é um incidente internacional. Não é um tanque britânico, você deve estar bem. For real? Sim, provavelmente. Agora eu vou te dar para a futebol. Sabe os foda-os. Espaço para mirar em um inimigo. Cadê o inimigo? O inimigo está embaixo de mim, véi. Eu sei... Eita, porra, jato, é... Míssel. Caraca, véi. Isso aqui está muito... Esse combate. AAAAAAAA! 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 Caralho, como é que eu não explodi ali? Mas beleza, está funcionando ainda. Está saindo fumaça, mas... Cadê o outro jato, véi? Cara, está aparecendo muito a fuga da prisão isso aqui, na moral, véi. Os caras se esperaram muito na remissão do Sanders para fazer as raios tudo. Agora, quem é o caçador agora, hein? Trouxa. Cadê o cara? Cadê ele? Caraca, essa porra não vira. Ah, vira sim. Ah, vamos completar essa porra. Caraca, o jato está nem se mexendo direito. Acho que eu nem lancei na hora certa. Essa porra não vira direito, véi. Está todo ferrado, jato. Como é que eu vou... Vamos tentar. O vagabundo, volta aqui. Está parecendo que quando eu estou com cinco estrelas, fica assim mesmo. Cinco não, seis, sei lá. Opa! Ah, vou te pegar agora, otário. Vamos diminuir a velocidade aqui. Cadê o cara? Ali, ó. Não, mira, mira. Ah, que saco, cara. Eu nem lembro mais como é que... Mira ali! Destrua essa bosta. Cara, se o cara está passando o jato... Ali, ó. Isso aqui, vai, 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 vai. Mira ali! Mira ali! Caralho, olha o tanto de fumaça, véi. Está parecendo... Tchau! Nossa, esse barco está... Um gráfico lindo. Ué, não explodiu não? Como assim? Ah, tá. E aquele outro que eu também taquei? Levanta! Levanta! Sobe! Caraca, véi. Está muito difícil aqui, na moral. Não, o barco, o barco, o barco! Para de andar! Vai cair na água! Levanta! Por que essa porra não sobe, véi? O barco... Ah, explode isso aí, então. Ai, caraca! Está muito perto, está muito perto. Ali tem um azoca ali. Tem índio aqui também. Ah, se aqueles índio ver essa fumaça aqui, vai achar que eu estou... Caraca, explode o barco, cara! Não é um... Para de andar, que merda! Levanta aqui de uma égua! Levanta! Essa porra vai fracassar. Eu estou até vendo. Explodiu? Vai de sacanagem. Aê! Caralho, véi! Sobe! Sobe! Isso, sobe! Falta dois. Caralho, quanta fumaça! Olha, ficou tudo branco agora. Nada é impossível. Só mais um, só mais um. Só... Fica isso! Não pega fogo, não! Isso! Sim, você pode! Só... Fica isso! Sim, você pode! Está virando sozinho. Ah, não consigo pilotar direito. O que você está esperando? Só... Não... Fica isso! Não trava, não. Só faça isso! Fica isso! Fica isso! Fica isso! Sim, você pode! Fica isso! Não! Não! Não, não! É o caminho! Não! Não! Deus! Sim! Sim! Está caindo. Nossa, velho Não, cara Para de balançar Cai logo aqui Não, aqui não Na pista, na pista, na pista Aqui, tá bom? Eu só quero sair dessa bosta E terminar essa missão mal, cara Não aguento mais Para, para, para Para, para Essa bosta fica escorregando sozinho Parei Para de andar, que merda Para, eu não quero parar Socorro Parei Ah, ufa Ah não, velho Chega Olha quanta fumaça Para Ah, até que fim Caraca Missãozinha Complicada Mas consegui É isso aí, galera Essa foi o nosso vídeo Deixa aquele like Se gostou Se demorar Porque você já sabe Já falei Mas Nossa, velho Se inscreva Se inscreva Se for inscrito Deixe seu like Comente E até a próxima Abraço Fui Don't let your dreams Be dreams E até a próxima Se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.